Oi, eu aqui, rapaz, você achou que eu não tava aqui, mas eu tô aqui, seja bem-vindo da mista, pra poder ampliar o seu cálculo, certo? Vamos aqui fazer o treinamento, vamos seguir esse protocolo de treinamento que nós estamos fazendo aqui, né, onde a gente tá realizando o cálculo nos 100 casos. Bora lá, ambiente de treino. Tá aí, pessoal, exercício na tela, brancas dá o melhor lance, tá? Tenta resolver aí. Aqui a gente tem 3-5 contra 3-5, pretas montou aqui, a gente já repara nessa situação, e aí é uma situação que ele, se a gente tirasse essa peça da frente, ele tá entregando aqui, então é legal a gente interpretar a posição um pouquinho, né? Aqui, a gente vai dar escolha pro adversário, né? A gente joga aqui, ó. Se ele toma pra trás, a gente toma em dama, toma no caminho pra dama ali, fica melhor, né? Então nós vamos jogar aqui, que ele vai tomar direto. E agora a gente tem essa possibilidade aqui, só que a gente tem que tirar esse cotovelo, então a gente joga aqui, ó. É isso mesmo. Ele toma, a gente toma, e acabou. Perceberam? Que aqui a situação é essa. Se ele toma pra trás, a gente toma em dama, a gente tá fazendo dama aqui, tá uma situação delicada pra ele. Por quê? Veja que se ele vem pra atacar, a gente pode simplesmente fazer dama, porque se ele monta, a gente monta também. Se ele sai, a gente toma, vamos supor que aqui, ele joga, a gente vai montar, aí tem que sair e a gente pode trocar. Aí aqui numa situação, talvez ele tivesse que dar essa peça e tentar passar passar. Então é uma situação caótica pra ele aqui, complicada, né? Mas... Aqui, nessa situação, não sei. Eu... Eu acredito que esse lance que seja interessante, aí ele tem que jogar. aí aqui, que que lance seria interessante aqui, hein? Vamos tentar encontrar a ideia. Acho que esse lance aqui, né? Seria legal. Quem não pode coroar a dama, ele tem que avançar com a outra peça. E aí a gente consegue avançar com a outra peça. E aí a gente consegue avançar a nossa peça também. Ele continua sem poder coroar. E aí a gente vai chegar em dama. Vamos jogar lá. Ele não pode coroar ainda, ele vai avançar. E aí a gente faz dama. E aí vai ganhar o jogo, né? Legal. Acho que esse lance aqui é o mais tranquilo. Então vamos pro próximo, né? Eu enrolei um pouquinho no final, porque eu gosto de ver essas coisas, sou curioso e eu acho que vocês também gostam. Mas aqui, brancas devem ganhar. A pretas agora vão dar o melhor lance, tá? Brancas montaram aqui no cantinho, na casa 26. Então a gente tem 3x6 contra 3x6. Aqui é uma ideia de... da opção também, né? A gente vê que tá aberto aqui essa situação. A gente consegue uma peça chegar aqui. A nossa peça volta. Então vai funcionar. A gente joga aqui. Ele escolhe. Ele tomou aqui direto. Então a gente vai dar 3x6. Ele toma. E a gente consegue fazer a tomada. 1x2x6. Aí, aqui é o que vale, ó. Na internet, no treino, a gente pode parar. Aí eu tomo aqui. Aqui eu posso parar pra escolher. Puxa, eu vou tomar onde? No jogo, eu não posso fazer isso. No jogo, na hora que eu decido, eu já tenho que ir de uma vez. A tomada em cadeia não pode ser interrompida, tá? É regra. Inclusive, eu postei um videozinho sobre isso esses dias. Deu bastante visualização. Eu não entendi nem por que deu tanta visualização esse short. Enfim. Aqui, talvez, a ideia de tomar lá simples pra fazer a montada é melhor, né? Enfim. Mas aqui, na hora que ele... Se ele toma com essa, a gente toma pra trás. Ele toma e a gente entrega duas, ó. Então tinha essas duas opções. Acho que pra cá também ganha tranquilo. Mas como dá a escolha, a gente vai pra aquele item, né? Que a gente consegue montar nas luzes, não vai e vem, né? Na hora que ele joga, a gente monta. Aí na hora que ele volta, a gente monta de novo. Certo? Vamos pro próximo. Já pausa aí, tenta ver sozinho. Ah, são 3,6 contra 3,6. Pretas montaram aqui, ó. A gente tem essa possibilidade aqui, né? Então a gente pode usar isso. Ah, aqui é tranquilo. A gente vai dar opção pra ele também. A gente vai jogar aqui, aqui e aqui. Então vamos lá. A gente joga aqui. Aí a gente joga aqui. E a gente dá as luzes. Vou voltar. É tranquilo. A gente jogou. Ele tomou lá. A gente deu um tempo. Ele tomou. Demos duas. E tomamos lá. Se ele toma com essa, a gente joga lá do mesmo jeito. O que acontece? Se ele toma direto, já são 3 lá, né? Então ele vai tomar pra trás. Ele toma o contrário. A gente dá duas e pega lá do mesmo jeito. Certo? Aquela ideia talvez seja pressionar depois essas peças. Tem que ver como é que vai funcionar. Mas o tema é ex. Próximo. Já pausa. Pretas montaram, né? Aqui pretas montaram. São 3, 6 pretas contra 3, 6 brancas. Qual será? Qual será? Qual será? Qual será? Qual será? Aqui a gente vê essa possibilidade aqui. Tipo assim, conectado. Só precisar de tirar esse cotovelo daqui. A gente vê essa situação. Essa peça aqui pode chegar até aqui. Então a gente começa a analisar o que que é possível. O que que é possível? Melhor lanço para as brancas. Esse aqui me pegou, hein? Olha aí, ó. Se você resolveu antes de mim, deixa no comentário aí se você resolveu antes de mim, tá? Porque, na verdade, eu ainda não resolvi. Tô aqui resolvendo com vocês todos esses exercícios. Vamos tentar encontrar o melhor lanço. Talvez não seja uma combinação. Talvez seja um lance de tempo. Por quê? Porque como ele montou, a gente não pode sair porque ele tá fazendo esta combinação. Porque quando a gente sai, ele entrega. Entrega. E depois ele terminando. Então assim. Talvez não seja uma combinação. Talvez seja encontrar o melhor lanço. O lance que salva a partida, né? Vamos ver. Ah, não. Aqui tem uma combinação mesmo. Agora que eu achei, ó. Demorei um pouquinho. Então vamos lá, pessoal. Aqui, a gente vai conseguir fazer isso aqui. Nós precisamos de uma peça aqui e uma peça aqui. Essa peça chega. Essa peça volta. Então dá certo. A gente vai entregar aqui. Por quê? Porque se ele toma com essa, a gente pega 3, ó. Aí agora a gente vai entregar mais duas. Ele é obrigado a lei da maioria. E agora a lei da maioria de novo. É por isso que talvez eu... Sei lá. Tô cansado. E aí a gente pega naqueles terminhos de pressão, né? No caso ele joga. A gente monta lá. Ele vai sair. E a gente pega o carreirão. Se ele deixar tomar, a gente pega. E impede. Vamos voltar. Na hora que ele monta, a gente joga. Se ele toma direto, a gente pega 3 voltando. Vou voltar. Então ele tem que tomar. Quando a gente joga, ele não pode tomar 1. Ele tem que tomar pela maior. 2. A gente joga encostando, ele não pode tomar de graça. Ele tem que tomar pela maior. São 2. E a gente pega as 4. Beleza? É isso, pessoal. Vamos ficar por aqui hoje. Eu peço que vocês me perdoem talvez o desânimo. Mas não é desânimo. É porque eu tô meio que concentrado. Tô meio gripado. Então tudo influencia. Mas a gente tá aqui pra fazer o seu treinamento funcionar. Certo? O importante é que você se exercite. Que você olhe aí. E você tenta melhorar a sua forma de calcular. Se você não conseguiu, você tenta entender o que eu tô mostrando. Ô, legal. Eu não tinha visto dessa forma. Isso é interessante. Entendeu? É um treinamento pra você melhorar no jogo de damas. Beleza? Vem ser um damista melhor a cada dia aqui. Com o DM Ferreira. Beleza? Deixa o seu like. Curta o vídeo aí, né? Like e curtir o vídeo é a mesma coisa. Então deixa o like, curta o vídeo. Deixa o like, curta o vídeo. Se inscreva no canal. Deixa o comentário. E até a próxima. Tchau! Compartilha aí pra gente chegar nos 5 mil. Precisamos chegar nos 5 mil ainda esse mês. Será que a gente chega? Não sei, hein? Vamos tentar? Falta muito. Mas vamos tentar. Compartilha aí pra gente chegar nessa marca de 5 mil inscritos. Valeu! Grande abraço. Até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí